Fala meu povo! Bom galera, o passeio de hoje já é a quarta edição do Volta na Ilha organizado pelo Denis e a galera do Pedal Bike Club E é isso aí! Pega o refri e a pipoca, senta na sala, liga a Smart TV no canal Bike Like no Youtube E divirta-se assistindo esse passeio top com uma galera top! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau